A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma ação contra a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Entre as cidades onde os mandados foram cumpridos, algumas são da região leste. Os mandados foram cumpridos no início da manhã. Foram três de prisão preventiva e temporária e dois de busca e apreensão. A Operação Términos México aconteceu nas cidades de Engenheiro Caldas e Piedade de Caratinga, no leste mineiro, na capital Belo Horizonte e em Guarulhos, São Paulo. Nas casas dos investigados, a polícia buscava por indícios de ligação com o crime de promoção de migração ilegal para os Estados Unidos. Aparelhos celulares, documentos e notas que demonstram ligação com as rotas do esquema fraudulento foram apreendidos. Junto a essas provas materiais, três pessoas foram presas. Duas aqui em Minas Gerais e uma em São Paulo, que já estão aguardando as conclusões das investigações em presídios. Além dessa travessia ilegal de pessoas, esses contrabandistas ainda estariam ameaçando as famílias dessas pessoas. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 250 brasileiros teriam entrado ilegalmente nos Estados Unidos, por meio desse esquema e desse total, sem crianças. Nós vamos analisar todo o material que foi arrecadado na data de hoje, terminar de fazer as oitivas das pessoas envolvidas e assim que essas análises tiverem, a gente vai encaminhar para a Justiça Federal. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 26 milhões de reais das contas dos suspeitos. O delegado disse que o esquema de travessia pelo México continua forte na região, como nas décadas de 1980 e 1990, quando milhares de moradores imigraram em busca do sonho americano. Sim, a associação criminosa já está bem consolidada e auferiu muitos lucros com a prática criminosa e a Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente 26 milhões de reais.